E aí fera, quer montar os seus melhores times no Ultimate Team? Então não perca mais tempo, compre seus gift cards no site Doriva Games e use o código Drico Gamer para ganhar 5% de desconto na sua compra. O link tá aí na descrição, tem um WhatsApp dele, chama ele lá e fala que você veio pelo Drico Gamer. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo da nossa série do Inferno ao Céu no nosso nono episódio aqui galera. A gente tem 4 partidas na 8ª divisão com 3 vitórias e 1 derrota aí. Montamos um time chupeta, um time fera aí no último episódio. E você viu que a gente deitou, mano, deitou demais com esse time. Agora a gente não vai jogar com ele só na 2ª partida ali, e vamos jogar a 1ª partida com o nosso elenco místico ali com o Mito Salah ali que já tem 5 partidas e 5 gols, mano. Temos aqui também o Eder com 6 partidas e 10 gols, 4 assistências, é um monstro. Temos ali o El Charal que ainda não se achou muito, mas que vem batendo um bolão. Tem 6 partidas com 1 gol e 5 assistências. Já vou pedir pra você descer aí, deixar aquele likezinho maroto. Clica no botão vermelho e já se inscreve aí no canal Drico Gamer pra você não perder nenhum vídeo. Você vai clicar no sininho logo após você se inscrever no canal aí. Tem um sininho do lado aí, é só você clicar ali e você já vai tá recebendo as notificações de todos os vídeos que for saindo aqui no canal. Então eu vou buscar partida, mas já desce aí. Dá aquela entortada no dedo, hein, mano. Dá entortada no dedo e deixa aquele like maroto. Compartilha pros seus amigos pra eles não perder essa série que tá muito legal. E vocês deixando seu likezinho me motiva cada vez mais a tá trazendo mais vídeos como esse pra vocês aqui, mano. Vamos lá com o nosso time italiano. Vou buscar partida. Quando eu achar eu já volto, galera. Muito bem, galera. Já achamos nosso primeiro adversário de hoje aqui. Vamos ver 5 zagueiras, amizade. 5 zagueiros e olha o time escrotíssimo ali. Acho que ele deve tá montando o time, né, mano. Mas olha aí que não é uma boa peça, né, cara. Tem o Matip, tem o goleirão ali e 5 zagueiros já complica demais nossa vida, mano. Mas tá tranquilo. Vamos lá, ele tem o Musa e o Slimani ali, Slimani no ataque. Olha o Salah, vem correndo o Salah. Vem pra cima o Salah. Quem é que passa o Salah? Já deixou na frente, é pro Éder. Tenta virar, vamos, Éder, vamos, Éder. Vamos, mano, Brigador, Cão de Guerra, Felipe Melo pra fora. Olha a bola, bola no meio, sobrou. É no El Charal e bateu, El Charal. E tá lá, velho, põe 6, põe 7 aí atrás, mano. 1 a 0, o El Charal ali, mano, no placar. Vamos lá, El Charal. Vamos fazer os caras saírem aí dessa retranca, mano. Não joga na retranca não, fera. O time tá zoado, velho. Aí não dá, mano. Ainda bem que entrou, mano. Porque, galera, quando eu pego esses times aí, eu sofro. O Salah vem carregando. Já deixou de novo. É no El Charal e... Gol! É o Charal e... 13 minutos de partida. El Charal e já amplia aí. No placar faz 2 a 0 ali. Que toque de bola. Ele veio saindo, o zagueiro dele deu uma parada. Já deu um lagzinho ali, mas tá lá, mano. Tá lá, 2 a 0 aí. Com 14 minutos. Vamos lá, o Eder. Olha o Eder. Olha o Eder. Vem carregando o Eder. Pra cima da zaga, o Eder abrigou. Bateu! Golaço! Chama os caras pra dançar, mano. Chama os caras pra fazer a festa. 3 a 0 aos 25 minutos ali. Mano, tá jogando demais esse time aí. E desse jeito, mano, a gente vai rumo ao título, hein, velho? Rumo ao título. Precisamos de mais uma vitória. Praticamente a gente já venceu essa partida aí, cara. Tá cedo, não fala isso. O jogo é... Mano, cara, mano, ele tá com 5 zagueiros. Dificilmente ele vai subir lá pra poder fazer alguma coisa. São 3 gols de diferença. 20 DC ainda cabe mais, mano. Lalana, boa, velho. Aí o Manolas brinca ali, né? O Manolas brinca ali, ó. Devolveu no Salah. Abriu pra canhotinha pra fazer Salah. Defendeu o Budla, mano. Cê é louco. Final de primeiro tempo, galera. Vamos vencendo por 3 a 0 aí. Temos 61% de posse de bola. 6 finalizações com 5 certas. O nosso adversário tem apenas uma finalização no gol. Com nenhuma certa. Vamos pra partida aí e tentar matar logo esse resultado. Quem sabe o nosso adversário até quite a partida. Pra ficar mais rápido aí o nosso acesso. Olha o lançamento pro Musa. Ele corre demais esse Musa. Heart salva. E a gente já chegou rimbando o Musa ali, né? Pra quebrar o garoto. Vamos no Tic Taca. No Tic Taca que é bom. Deixou no Charaui. Deixou no Charaui. Já driblou o goleiro. O Charaui foi abusado. Do Medel mandou pra fora, velho. A gente veio driblando o goleiro, velho. A gente veio na malemolência ali, mano. Mas o cara veio rimbando também. Olha o Tic T. Lançou no Lallana. Vai ficar complicado. Lallana mandou pra fora. E o nosso adversário não aguentou a pressão e quitou, galera. Nosso melhor jogador dessa primeira partida aí foi o El Charaui ali, sem dúvida, com dois gols ali, mano, mitando. O Eder fez um também. A gente conseguiu ganhar por 3x0 aí. 9,3 pro El Charaui. 9,2 ali para o Eder. E 8,3 ali para o Salahi também. Felipe Melo jogou demais ali fora. Os nossos zagueiros que incontestável, né, mano. Ele colocou 5 zagueiros, mas 5 zagueiros não dá, velho. Não dá. Vai ficar batendo ali e vai tomar gol, mano. Chegamos de 3x0 aqui. Tivemos 7 finalizações com 5x7, 58% de posse de bola. Nosso adversário chegou 3x0, mas 3 finalizações erradas aí. Não foram certas. Então, não valeu de nada, mano. Vamos buscar a partida aí. Quando eu achar, a gente já volta com o nosso segundo jogo. Muito bem, galera. Já achamos o nosso segundo adversário de hoje, velho. E olha o time dele, mano. É um time monstrão aí da Série A. Só que ele tem o Bonucci ali, velho. Olha lá, mano. É um time quase igual ao nosso. Porém, aí tem Bonucci. Tem ali o Alexsandra. É um time muito forte. Tem o Banega também, quadrado, Baca. Vai ser embaçado, hein, meu amigo. Mas vamos lá, velho. Vamos com um time aí que ainda não perdeu. Será que vai perder hoje? Se a gente ganhar, a gente já leva o título da oitava divisão pra casa, mano. Os caras vêm tocando lá. Vem Belarabe. Já botou na frente o Belarabe. Já disparou o Belarabe. Já disparou o Belarabe. Já parou. Abre o espaço pra fazer o primeiro. Goool. Com dois minutos. Chama pra dançar, mano. Já chama pra dançar, mano. Não, era pra mandar e cala a boca, velho. Eu apertei tudo errado, velho. Tudo errado. Caramba, mano. Era pra dançar ali. Já mandei o cara calar a boca com dois minutos ali, mano. Fiz um chi pra ele ali, mano. O cara vai ficar louco. Dois minutos. Não vacila não, meu irmão. Não vacila não que a gente tem Belarabe da massa aqui, mano. Olha lá. Eu só puxei o zagueiro dele e foi. Não, deu pro Hart. Um a zero, galera. Tocou no Saliano Globo. Quem é que aparece? Mais uma vez no Sanches. Abriu espaço no Conoblianca. Soltou o tiro. Hart fica com ela. Olha a bola. Que enfiada de bola, Colibali. Não deixa a zaga dele. Vai ser difícil perfurar ali com o nosso trio de ataque. Ele só na correria mesmo. Ele vai. Tocou de primeira. No Saliano Globo. Quem é que passa? É o Campli. Arrisca daí. Campli. Ela passa perto. Passa muito perto, velho. Não pode brincar. A gente não aceita brincadeira. Lançamento pra área. Põe o pé aí, fera. Se ele põe o pé, já sabe, né, galera? Vamos trabalhar, fera? Olha a bola, mano. Mano, quase, quase o cara empata a partida. Final de primeiro tempo. A gente jogou muito bem. Eles também. Aí a gente tem quatro finalizações com três finalizações certas. Tem 52% de posse de bola. O nosso time, eles têm 48%. Chutaram duas vezes ao gol, mas não concluíram certo no gol, mano. Quase fizeram um gol aí no finalzinho, mas a gente tá imbuído. 1x0 nos dá o título. Se terminar assim, tá tranquilo. Tá favorável. Vamos nessa. Olha o Saliano Globo. Olha o Saliano Globo. Vem carregando o Saliano Globo. Tentou o passe. Saliano Globo. Mais uma vez. Vem tocando a bola. Rápido. Objetivo. Ticharito Hernandes. Pra onde foi? Ticharito Hernandes. Já virou. Vem carregando o Ticharito. Vem carregando o Ticharito. Tocou no Wendel. Na hora. Pro Renato Sanches. Sobrou no Ticharito. Mano, bateu nele e foi pra fora. Bola não derroça, hein? Derroça é bom, mas... Imagina o jogador que tirou a bola dele. Ó, lá vem ele, ó. Lá vem ele no berbe espinho, ó. Eu tô ligado. Eu tô ligado. Vem bola pra área. Quem é que sobe? Sommer fica com ela. Essa foi perigosa, hein, mano? Na moral. Olha lá. Olha lá. Olha o Conoplyanka. Dá um corte de novo, Conoplyanka. Traz pro meio, Conoplyanka. Traz pro meio, Conoplyanka. Abre o espaço. Bate, Conoplyanka. Meu Deus do céu. Cara, a gente driva, a gente deixa os caras perturbados mesmo. Nossa, velho. O cara tá louco ali. Olha o Ticharito abriu o espaço. Bate daí, Ticharito Hernandes. Ela passa perto. Joga demais o menino mexicano, Ticharito, velho. Cacete. 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 Passou por todo mundo. Agora azedou, azedou. Sai, Sommer. Defendeu. Ah, mano do céu, cara. Me falta sorte um pouquinho. E é gol dos caras, mano. Caramba, velho. Que saída de bola errada ali, velho. Olha lá. O goleiro defendeu com o pé, mas não teve jeito. Final de partida. Deixamos escapar aí o título, velho. Mano, mas eu não jogo com esse time pra trás, não, velho. Dificilmente eu vou fazer isso aí, cara. Não sei que for Fute Champions. O cara colocou o time inteiro atrás lá pra poder não tomar o gol. Tá certo ele. Ele não quer perder. Mas eu não faço isso. Olha lá, mano. A nossa melhor... Nosso melhor jogador teve uma nota de 8,5. E o nosso pior jogador ali foi praticamente o goleiro, né, mano? Com aquele gol bosta lá. Aquele gol merda. Aí o melhor jogador dele é o Baca, que fez o gol, certamente. Este foi o nosso episódio de hoje. Com 1.444 coins. A gente ganha essa partida com um empate aí pra finalizar. E a gente não leva o título. Que merda, velho. Que merda. Se você gostou dessa partida aí, desse jogo, desse episódio. Já desce aí. Deixa aquele likezinho maroto. Dá aquela entortada no dedo mesmo aí, garotinho. Pra gente trazer mais conteúdo como esse. Ainda temos quatro partidas. Dificilmente não vamos ganhar esse título. Mas vai ficar pro próximo episódio, infelizmente. Que era pra ser uma festa agora. A gente adiou pra fazer no nosso próximo episódio. Já deixa seu like. Já se inscreve no canal. Não esquece de clicar no sininho pra você receber todas as notificações aí. Do nosso canal. De todos os vídeos que forem saindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Forte abraço do Dricão. Até o próximo episódio. E fui! Tchau! Obrigado.